Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai resolver esse problema do calor, então eu tenho aqui a equação diferencial, eu tenho aqui as condições de contorno, então notem que são condições de contorno homogêneas, são iguais a zero, e aqui eu tenho a condição inicial, então a temperatura inicial da barra é igual a isso daqui. Outra informação que a gente tem é esse x, que varia de zero até 2, então daqui a gente já tira que o L é igual a 2, outra coisa que a gente vai precisar é o nosso alfa, então a gente já vai pegar a solução desse problema, então para isso a gente precisa saber quem é o alfa. Então nos vídeos a gente resolveu a seguinte equação diferencial, alfa ao quadrado derivada segunda de u em relação a x igual a derivada de u em relação a t, então o alfa ao quadrado é o que multiplica a derivada segunda de u em relação a x, e aqui a gente não tem isso, então se eu passar esse 4 lá para o outro lado, eu vou ficar com 1 quarto, eu vou ficar com 1 quarto, uxx igual a u de t, a derivada de u em relação a t, então esse carinha aqui é o meu alfa ao quadrado, e aí isso quer dizer então que alfa é 1 meio, tá? Então para essa equação diferencial aqui e para essas condições de contorno, a gente viu que a solução desse problema é u de xt, é igual ao somatório, de n igual a 1 até infinito, de uma constante cn vezes e na menos n ao quadrado pi ao quadrado, alfa ao quadrado t dividido por l ao quadrado, vezes seno de npx dividido por l, tá? Então essa daqui é a solução e uma observação que eu faço aqui é que essa solução é a solução desse problema em específico, se eu tenho outras condições de contorno aqui, se eu tenho alguma derivada, né, que quer dizer que a extremidade ela também está isolada, então se eu tenho esse problema, eu vou ter outra solução, tá? Não vai mais ser essa solução aqui, tá? Então eu tenho isso daqui, é claro, a gente já sabe algumas coisas, né, a gente sabe quanto vale o l, né, que é 2, a gente sabe o alfa ao quadrado, que é 1 quarto, né, e esse cn aqui, tá, é, a gente obtém ele, né, quando a gente aplica nessa condição inicial, tá? E aí esse cn, então, vai ser igual a 2 sobre l, já pegando aqui o resultado final, né, a integral de 0 até l da função f de x, que seria essa função aqui, vezes seno de npx sobre l dx, tá? Então a gente pode partir direto para cá, lembrando de novo que aqui a gente está fazendo, está resolvendo bem direto, já pegando a solução, tá, sem qualquer raciocínio por trás disso, então pegando direto a solução, é isso daqui, tá? E agora a gente precisa calcular essa integral aqui, né, que é só o que falta, é só esse coeficiente aqui que é dado por essa integral. Então vamos lá, é, eu vou calcular aqui, então, o meu cn é 2 sobre l, que é 2, a integral de 0 até l, que é 2, é f de x, que é isso daqui, então eu tenho 2 seno de πx sobre 2, menos seno de πx, mais 4 seno de 2πx, seno, né, vezes, é, esse carinha aqui, que é o seno de npx sobre 2. E dx, tá, então aqui eu tenho essa, é, essa diferença, essa soma aqui, então eu posso separar essa integral em 3 integrais, tá, então isso daqui é a integral de 0 até 2, de, é, 2, né, eu posso tirar pra fora, seno de πx sobre 2, vezes seno de npx sobre 2, dx, menos a integral de 0 até 2, de seno de πx, vezes seno de npx sobre 2, dx, e mais 4, a integral de 0 até 2, de seno de 2πx, vezes seno de npx sobre 2, dx, tá, então eu tenho que resolver essas três integrais aqui. Então, pra resolver essas integrais aqui, tá, a gente vai utilizar essa, é, identidade aqui, aqui, então eu tenho aqui um seno de αx, vezes seno de βx, tá, é, isso vai ser igual a cosseno de α menos βx, menos cosseno de α mais βx, tudo isso dividido por 2. Então aqui a gente tem, é, esse π sobre 2, é, tá fazendo papel do nosso α, né, e esse np sobre 2, tá fazendo papel do nosso β, tá, aqui a mesma coisa, né, esse carinha aqui é o α, esse carinha aqui é o β, e aqui também, esse daqui é o α, e esse carinha aqui é o β, tá, então eu vou calcular só uma integral, tá, então eu vou pegar essa integral aqui. É, então se eu aplicar essa, é, identidade, o que que eu vou ter? É, eu tenho, bom, eu tenho essa constante 2, a integral de 0 a 2, então já aplicando essa identidade, eu vou ter cosseno de α menos β, então π sobre 2 menos np sobre 2x, né, cosseno disso daqui, menos cosseno de α mais β, então, é π sobre 2 mais np sobre 2x, tudo isso dividido por 2 dx. é, então aqui eu já posso simplificar esse 2, tá, é, e aí, essa integral aqui, é, bom, eu tenho a integral de cosseno dessa coisa aqui, então a integral de cosseno é seno, é, vai ficar essa coisa aí, então π sobre 2 menos n, π sobre 2x, é, é, dividido por isso daqui, né, π sobre 2 menos n, π sobre 2, tá, é, se vocês não entenderam como a gente chegou aqui, tá, isso é a integral desse primeiro cosseno, é, vocês podem fazer uma substituição, tá, pega o que está aqui dentro, né, chama de u, vocês vão chegar aqui, e aqui menos é a mesma coisa, né, vai ficar seno, é, de π sobre 2 mais n, π sobre 2, é, x dividido por π sobre 2 mais n, π sobre 2, é, e, isso aplicado de 0 até 2, tá, é, só que notem, né, quando a gente fez isso, é, bom, deixa eu calcular isso aqui, aplicar nos limites, então, pra x igual a 2, tá, é, o que que a gente vai ter? a gente vai ter seno, aqui vai ficar, é, se eu trocar o x por 2, vai multiplicar aqui, vai cancelar esse 2 aqui embaixo, então vai ficar π menos n, π, é, e aqui embaixo vai continuar igual, né, vai ficar π sobre 2 menos n, π sobre 2, e aqui, é, a mesma coisa, que vai ficar π mais n, π, é, é, dividido por π sobre 2, mais n, π sobre 2, é, e aí, quando eu aplicar em, x igual a 0, vai zerar, porque eu vou ter seno de 0, aqui nesses dois, é, termos, tá, então, esse é o resultado de essa integral, é, e aí, tá, é, tem uma observação que a gente tem que fazer, primeiro, é que essa expressão aqui, quando a gente passa daqui, pra cá, a gente tá supondo que o n é diferente de 1, tá, porque se o n for 1, o que que eu tenho aqui embaixo? Se o n for 1, eu tenho uma divisão por 0, então, essa, esse resultado aqui, o resultado de essa integral, essa expressão aqui, só vale, só vai ser o resultado de essa integral, se o n for diferente de 1, é, e aí, se o n for diferente de 1, na segunda observação, é que isso daqui, é igual a 0, né, porque eu vou ter seno, é, aqui vai ficar um múltiplo de pi, tá, e aqui também vai ficar um múltiplo inteiro de pi, então, seno de um múltiplo de pi, é 0, tá, é, então, o que que isso quer dizer, né, quer dizer que essa integral aqui, ela, é, vai ser igual a 0, pra tudo o valor de n, diferente de 1, tá, e aí, pra n igual a 1, a gente tem que calcular, essa integral, é, de alguma outra forma, é, na verdade, é, pra, se o n for igual a 1, se o n for igual a 1, tá, o valor dessa integral aqui, é, vai ficar o seguinte, né, se n é 1, então, aqui eu vou ter pi sobre 2, menos pi sobre 2, isso vai ser 0, e, cosseno de 0 é 1, então, eu vou ter, é, 1, né, a integral de 0 até 2, então, aqui, é, pra n igual a 1, a integral de 0 é 2, de 1, menos, cosseno, é, aqui eu vou ter pi sobre 2, mais pi sobre 2, que é pi, é, cosseno de pi x, tá, é, e esse 2, que cancela com esse 2, aqui, então, vai ficar isso daqui, pi dx, então, isso daqui vai ser x, menos, é, a integral do cosseno, é, o seno, de pi x, dividido por pi, aplicado de 0 até 2, e aí, se eu fazer as continhas, então, pra x igual a 2, eu vou ter 2, aqui, esse carinha aqui, é, menos, seno de 2 pi, que vai ser 0, e quando eu aplicar em x igual a 0, vai zerar todo mundo, tá, então, o resultado dessa integral, é, vai ser 2, tá, pra n igual a 1, e aí, a gente pode, é, as outras, essas outras integrais aqui, vai, vão ser bem similares, então, essa integral aqui, tá, ela vai ser igual a 0, é, pra todo n, é, diferente de 2, tá, e aí, pra n igual a 2, né, que vai ficar seno de pi x, vezes seno de pi x, essa integral aqui, ela vai ser 1, tá, ela vai dar 1, é, pra n igual a 2, e essa integral aqui, tá, é, também, ela vai ser igual a 0, pra todo n, é, igual a 4, é, ou melhor, pra tudo, é, qualquer n diferente de 4, e aí, pra n igual a 4, eu vou ter seno de 2 pi x, vezes seno de 2 pi x, é, e também essa integral vai dar, é, se eu não me engano, 1, tá, então a gente tem isso, é, então, na verdade, nesse somatório aqui, tá, é, os únicos coeficientes que a gente vai ter, né, diferente de 0, são c1, é, o c2, e c4, tá, é, e aí eu só preciso calcular quem são esses valores, né, o c1, a gente já calculou, é, que vai ser, esse valor aqui vai ser 2, tá, é, por que que vai ser 2, né, porque pra n igual a 1, então a gente vai ter essa integral aqui, né, que a gente calculou em laranja aqui, é, essa integral aqui vai ser igual a 0, né, porque ela é igual a 0 pra todo n diferente de 2, e essa daqui também vai ser igual a 0, ela é 0 pra todo n diferente de 4, tá, então o meu c1 vai ser 2, é, o meu c2, ele vai ser menos 1, tá, então colocando aqui, é, o c1 vai ser 2, tá, o c2 vai ser menos 1, e o c4, é, se eu não me engano vai ser igual a 4, tá, essas duas integrais aqui vão ser 0, tá, e essa integral aqui de novo, é, pra n igual a 4, ela vai dar 1, e aí, é, multiplicando por 4, vai dar 4, tá, é, se eu não me engano, tá, vocês podem confirmar fazendo as continhas, mas, é, eu acredito que vai dar isso daqui, é, e aí a minha solução, o de xt, na verdade não vai ser um somatório, é, vai ser uma soma com esses três termos aqui, tá, então é assim que a gente resolve esse problema, onde essa minha função aqui, é, da temperatura inicial, é dada por uma soma, é, de senos, Tchau.